Oi turma, tudo bem? Para o nosso aulão de resolução de exercícios hoje, eu trouxe uma questão que vai trabalhar aí identificação das funções orgânicas, tá bom? Essa é uma questão aí que eu peguei da lista de exercícios que eu passei para vocês, né? E vai falar aí sobre essa estrutura aqui, que é o Donepesil, né? Representado abaixo, ele é um fármaco utilizado aí contra a doença de Alzheimer, cujo sintoma inicial mais comum é a perda de memória de curto prazo, ou seja, uma dificuldade para recordar aí eventos mais recentes. Então essa molécula apresenta quais funções orgânicas? Turma, olha só. Aqui, ó, eu tenho um nitrogênio, né? Que tá ligado somente a carbonos saturados. Então aqui eu tenho um grupo amina, tá? Eu recomendo vocês circularem e escrever assim, ó, amina, tá bom? Aqui eu tenho uma ligação dupla com oxigênio, um carbono aqui, ó, insaturado, né? Fazendo essa dupla ligação com oxigênio. Então aqui eu tenho, ó, uma cetona, amina e cetona. E aqui, turma, eu vou ter, ó, éteres, tá bom? Eu tenho oxigênios no meio da cadeia carbônica, ou seja, entre dois átomos de carbonos. Então qual das alternativas corresponde aí, né, as funções orgânicas dessa molécula? A letra A diz que eu tenho amina e éster. Amina, ok, mas éster, não. Eu tenho éter. Letra A está errada. Letra B, cetona e álcool. Cetona, ok, álcool, incorreto. Letra B, errada. Letra C, éter e éster. Éter, ok, éster, incorreto. Letra C, incorreta. D, amina e álcool. Álcool não tem, portanto é errada. Então são dos restos, a letra E, cetona, ok, éter, ok. Portanto, a letra E é a nossa alternativa correta. Até a nossa próxima resolução de questões, turma.